Música 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 E aí, mano, da uma, sairei Comita, que da uma, safira suí Comana, mano, de piqui, safira leque Comita, que colo, colo, guayne E aí, mano, colo, guayne Quase, nuase, quase alô Colo, colo, guayne 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 Boyo, mamá, mi moyo, mamá Mi amigo, moises, né, girthines Mind in fort visibility Me wonderful, PIB-PRO E aí, se bolo, PIB-PRO Se bolo, PIB-PRO E aí, se bolo, PIB-PRO E aí, se bolo, PIB-PRO E aí, se bolo, PIB-R Em, se bolo, PIB-PRO Se liga que me Atóni, se bolo, K personne É esse bolo, é esse bolo 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 É esse bolo